Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje vamos falar sobre as eliminatórias da Copa. Acabou agora! Ontem, basicamente, acabou os jogos das eliminatórias. Tem um Brasil e Argentina a ver ainda, que é o famoso clássico da Anvisa. Vamos ver o que vai acontecer, como eles vão resolver esse problema. Mas, de fato, as eliminatórias acabou. E a Comebol já anunciou que vai mudar o formato das eliminatórias para a Copa de 2026. Não somente porque o formato atual já está defasado, mas também porque muda o regulamento da Copa. São 48 seleções na Copa de 2026 e, com isso, a América do Sul tem 6 vagas diretas, mais uma na repescagem. Então, não tem como manter o formato atual e eu vou contar para vocês tudo isso no vídeo de hoje. Antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações e vamos embora para o vídeo. Matéria publicada por Martin Fernandes, direto de Doha, no Catar, lá no portal GE. As eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022 apenas terminaram e a Comebol já discute como vai fazer a edição seguinte para o Mundial de 2026. Uma decisão já está tomada. O atual formato, por pontos corridos com os 10 países se enfrentando em jogos de ida e volta, não será repetido. Até a Copa do Mundo do Catar, a América do Sul tinha direito a 4 vagas diretas. O quinto colocado disputa uma repescagem, que neste ano será contra um representante da Ásia. A partir do Mundial de 2026, com o torneio inchado para 48 seleções, a Comebol passa a ter direito a 6 vagas diretas e mais uma de repescagem. Na avaliação da cúpula da Comebol, o atual formato deixa de fazer sentido do ponto de vista esportivo e comercial. Com 6 vagas e meia, é provável que os favoritos de sempre, Brasil e Argentina, se classifiquem com ainda mais antecedência do que acontece hoje, com menos lugares na Copa. Isso, naturalmente, levaria a um desinteresse das duas grandes potências, as seleções brasileiras e argentinas, e seus jogadores, causando desequilíbrio esportivo e a menor atração nesses dois mercados. E, como consequência, seria ainda mais difícil ter que lidar com os clubes europeus descontentes em liberar seus jogadores para atuar na América do Sul. A mudança de formato nas eliminatórias sul-americanas é tema de conversa até entre jogadores da região, como revelou recentemente o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva. E quais são os formatos em discussão? Encontrar um novo formato tem sido mais difícil do que se imaginava, quando essa discussão começou meses atrás. De um lado, é preciso manter o torneio atrativo comercialmente. Por outro lado, o alto número de jogos pode levar ao desinteresse esportivo. Por outro, quem vai decidir o novo formato são as associações nacionais de futebol. E, para elas, quanto mais jogos houver, mais chances de faturar, com vendas de direitos de TV, publicidade, ingressos e etc. Algumas ideias estão na mesa e serão discutidas durante o congresso da Comebol, a ser realizado nesta sexta-feira em Doha, no Catar, horas antes do sorteio dos grupos da Copa do Mundo. É provável que os dez times sejam separados em dois grupos de cinco. A partir daí, há algumas opções. A primeira. As seleções enfrentam as rivais do outro grupo, em jogos de ida e volta, o que exigiria o uso de dez datas. As duas primeiras de cada grupo se classificariam diretamente para a Copa do Mundo. Os terceiros e quartos colocados de cada chave se enfrentariam no torneio que classificaria mais dois. E um deles ainda teria a chance de ir para a repescagem. Formato 2. As seleções se enfrentariam dentro de cada grupo, o que tomaria oito datas no calendário. As três primeiras de cada grupo se classificariam diretamente para a Copa do Mundo. Os dois quartos colocados duelariam para decidir o representante sul-americano na repescagem. Outros formatos estão sendo avaliados e serão apresentados aos representantes das dez associações nacionais de futebol. Embora o assunto seja tema de discussão nesta semana no Catar, é improvável que alguma decisão seja tomada agora. Qualquer novo formato vai significar uma redução no número de datas usadas pelas eliminatórias sul-americanas. Hoje são 18. Ao mesmo tempo, a Comebol também se aproxima da UEFA. No início desse mês, o presidente da UEFA, Alexander Seferin, afirmou em entrevista exclusiva ao GE, que é viável a participação de seleções sul-americanas na Liga das Nações. Nesta semana, o presidente da Comebol, Alejandro Domingues, esteve com Seferin na Assembleia Geral da ECA, a Associação dos Clubes Europeus. No encontro, discutiram a possibilidade de retomar a Copa Intercontinental, torneio que reunia os campeões da Copa Libertadores e da Liga dos Campeões. Então, a mudança nas eliminatórias está aí, vai acontecer, não tem como manter no formato atual, porque, de fato, dez seleções jogando uma contra as outras em turno e retorno, seis classificadas diretas e mais uma na repescagem, com certeza, os primeiros colocados da classificação perderiam interesse na competição muito cedo, porque são muitas vagas. Mas, com a mudança de formato, além de deixar a competição mais atrativa, que é o que eles querem, também vai fazer com que diminua-se as datas de jogos, as datas FIFA, no caso de eliminatórias. Porque, ao invés de 18, eles querem reduzir para 10 ou até mesmo 8. Isso seria muito interessante, porque abriria essas datas para que as seleções sul-americanas disputassem a Liga das Nações, que é o que Comebol e UEFA querem no futuro. Será que vai acontecer? Eu acredito que sim. Eu acredito que caminha-se para isso. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixe aí nos comentários o que vocês acham dessa mudança. Eu acho muito benéfica. As eliminatórias, pelo menos para o Brasil, são uma barba, vamos dizer assim. Eu não me lembro da última vez que o Brasil, recentemente, das últimas Copas, eu sei que para se classificar para as de 2002 foi um sufoco que o Brasil não tenha sobrado nas eliminatórias. Como esse ano, não perdeu um jogo. Sobrou, sobrou. E eu acho que vai ser muito benéfico, até para que as seleções sul-americanas joguem a Liga das Nações. E isso vai ser um torneio preparatório muito melhor. Porque vão estar enfrentando, além das principais seleções da América do Sul, seleções europeias também, possivelmente, provavelmente, na Liga das Nações. Isso vai ser demais. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixe nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho